Flica essa permanência ou não do Paulo Guedes no Ministério da Economia. Saudações, meus amigos, meus amados haters. Essa história de idade, que o Paulo Guedes vai sair por causa da idade, não é bem por aí, não. Paulo Guedes, se tiver que sair, e pode sair, é porque ele já não é imprescindível. Ele entregou o que tinha que entregar, ele fez um trabalho sério na condução da economia brasileira, então ele pode ser substituído por gente da equipe dele, que está ali. Pronta para assumir. Tem gente já no aquecimento para isso. Então, o que Bolsonaro está fazendo é já uma sinalização de que se ele continuar vencendo aí a reeleição, pode substituir o Paulo Guedes e que isso não vai causar traumas perante o mercado. É isso. É igual de idade? Idade quer dizer nada. É igual o Lula, utilizando o argumento dele aí para a idade. Oh, agora eu sou o velhinho bacana que vai voltar, o velhinho socialista, né? O Zé Dirceu é que sabe o que é esse socialismo, o que é esse petismo, ele tem reafirmado isso com toda clareza. E Lula tem usado aí os símbolos da malandragem. Está usando aí a camisinha de quatro, né? Quatro. Tem quatro bolsos, a camisa socialista, tradicional, branca. Para dizer que ali, ó, o Foro de São Paulo está presente. E ontem não foi à toa que ele usou lá no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão, o bonezinho CPX. CPX tem vários significados. Pode ser complexo, como alguns já estão traduzindo, mas pode ser cupincha, companheiro, amigo. Pode ter vários significados. E alguns desses significados são dados no mundo do crime. Então, aquele recado de ontem, não é que o Lula tenha dito, eu sou criminoso. Não. Lula disse, o recado que ele mandou é, Bolsonaro, se você não aceitar o resultado da eleição, se eventualmente eu ganhar, a turma do CPX é com ela com quem você vai ter que lidar. O recado de ontem foi esse. Então, vejam bem, esse é o papo no velhinho. Bote fé no velhinho, o velhinho é demais. Se lembra, essa era a música do Ulisses Guimarães, né? Quando ele foi candidato pela primeira vez à presidência da República. O velhinho agora é outro, né? O velhinho é o homem da ideia velha, ultrapassada, retrógrada, do socialismo capimunista tupinique.